Música Sou perdoa a sua carne De movimentar Em cantar seu furo De cinza Seja tarde Por que na crua Vem selvagem Vem selvagem 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 E a lua te saca chorrada Lua te chama a praia Porque tu na sua praia Porque ele está Então dá seus fumantes Que seja Seja tarde Porque a selvagem 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal